Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Há momentos que o deserto está tão grande na nossa vida, as portas estão tão fechadas que parece que a gente vai perecer, não é desse jeito? Mas olha o que Deus manda falar para você, que deserto é o lugar onde a porta do milagre abre. O povo de Israel estava no deserto e Deus não deixou faltar nada na mesa, a maná desceu do céu. A Bíblia nos diz que a água teve que sair da rocha para matar a sede daquele povo. Deus está dizendo para você, tem porta do milagre abrindo aí nesse deserto, sabe por quê? Porque Deus vai suprir todas as tuas necessidades, do comer, do vestido, do calçar. Te prepara, porque o cuidado de Deus para com a tua vida vai começar a se manifestar de uma maneira tão tremenda, tão sobrenatural, que vai deixar muita gente assustada e espantada. Mas você não vai perecer aí neste lugar. Nesse deserto, porta de milagre se abrirão. Neste deserto, providência chegará de maneira sobrenatural. E você saberá que é resposta de oração para a tua vida. Deus te socorre neste momento. Receba essa providência em nome de Jesus e confirma aí nos comentários com Deus. Amém?